Bom Deus do céu, escolheste São Clemente como missionário do reino de Deus, e através do serviço aos pobres e abandonados, ele consagrou sua vida a Jesus Cristo. Concedê-nos a perseverança necessária para o trabalho de evangelização, e dá-nos o coração caridoso para que emitemos em nosso cotidiano as ações de São Clemente. Pedimos isso em nome de Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Amém.